E lembrando sempre que a fronteira de Pernambuco com a Paraíba é rigorosamente virtual, ou seja, nós somos um espaço comum, integrado e eu sei que o povo paraibano sempre esteve muito perto e muito solidário nesses momentos. Mas eu queria rapidamente aqui, Sr. Presidente, comunicar que depois de mais uma vez registrarmos esse quadro dramático das enchentes no nosso Estado, que atingiram mais de 25 municípios das regiões Mata, Mata Sul especialmente, e do Agreste também, chegamos a contabilizar, a minha cara senadora Anamélia, quase 55 mil pessoas desabrigadas e desalojadas dentro do conceito da defesa civil. Tivemos graves prejuízos do ponto de vista material e algumas perdas humanas. Mas o fato é que a bancada federal do Estado, nesse momento, se colocou acima das divergências políticas e, de maneira muito solidária, temos atuado, inclusive, em articulação com o governo do Estado e com o governo federal, para, de alguma maneira, minimizarmos os prejuízos e, sobretudo, levarmos um mínimo de assistência às populações atingidas. Nesse fim de semana, eu estive visitando, por exemplo, na sexta-feira, seis municípios lá da Mata Sul. Estivemos em Ipujuca, em Rio Formoso, Barreiros, Palmares, Joaquim Nabuco e Maraial. E pude constatar, e isso é algo muito importante de assinalarmos, a resistência, à fibra, à determinação do povo dessas cidades, das comunidades, de reagirem a essa situação. E, portanto, nós assistimos um verdadeiro mutirão em alguns serviços essenciais de limpeza, de restabelecimento das vias de circulação e muita solidariedade de diferentes segmentos da sociedade, no sentido de poder levar também essa ajuda de alimentos, cestas básicas, gêneros de primeira necessidade, de forma que, nesses momentos, é sempre importante destacar esse sentimento de solidariedade que se ampliou e que, em Pernambuco, permitiu que pudéssemos dar respostas mais rápidas. Quero também destacar que as ações relacionadas com a defesa civil, com a forma como foram estruturadas as ações de assistência, eu acho que fizemos, e o Governo do Estado quer fazer esse registro, com a isenção de quem lá é do campo oposicionista, acho que as ações foram bem coordenadas e tiveram uma efetividade indiscutível. Mas o que nós fundamentalmente lamentamos é que esse fato, essa tragédia, essa calamidade, poderia ter sido evitada se tivéssemos concluído há tempo, senador Cássio, o sistema de contenção, o sistema lá das barragens do Rio Una. Nós só fizemos uma das cinco barragens que estavam previstas. Felizmente, a que foi concluída é a maior delas, a barragem de Serro Azul, que, para o senador Cássio ter ideia, graças a ela, nós tivemos, foi possível conter quase 80 milhões de metros cúbicos. Não fosse essa barragem, nós teríamos, por exemplo, ali em Palmares, uma situação gravíssima. Mas, por outro lado, se tivéssemos o sistema concluído, ou seja, as barragens de panelas, gatos, barra de Guabiraba e igarapeba, nós teríamos realmente construído e concluído do sistema de contenção. Esse atraso, essas obras foram concebidas em 2010 e esse atraso se deu por falta de priorização, a meu ver, na medida em que outras demandas se colocaram ao longo do tempo. Sabe, V. Exª, que lá nós nos deparamos com uma agenda que combina de um lado as enchentes e do outro a seca. Então, nessa situação, eu entendo que, evidentemente, os recursos, muitas vezes, não se multiplicam. Mas o fato é que poderíamos ter dado um sentido de prioridade mais efetiva, de modo a, pelo menos, termos concluído mais duas dessas cinco unidades. O fato é que, agora, mais do que relatar as ações que foram feitas, cabe construir um mínimo de convergência em torno dessas ações que se destinam a realmente poder levar a efeito e concluir essas obras que são imprescindíveis. Nesse sentido, estivemos com o ministro Helder Barbalho, que tem sido sempre muito solidário também, junto com os companheiros da bancada, com os senadores Fernando e Humberto Costa. Todos estamos aí juntos nessa hora para podermos garantir o recurso. Nesse momento, é fundamental que o governo do Estado possa concluir as estimativas de custo, atualizando o orçamento dessas obras e, sobretudo, fazer readequações nos projetos. Ocorreram falhas nesses projetos em algum momento, portanto, os projetos precisam ser readequados, precisamos fazer uma estimativa realista de custos e, a partir daí, definir as fontes de financiamento que terão que ser identificadas. Nesse caso, teremos que combinar a dotação de recursos da União, alguns recursos de empréstimos e, mais do que isso, e, através disso, podermos definir com clareza a contrapartida do governo do Estado para que possamos realmente concluir essas obras. Mas eu escuto com muita satisfação a senadora Anamélia. Eu pedi até licença, eu tenho certeza que o presidente será complacente, é comunicação de liderança. Pela gravidade da situação, imagina, eu estava falando agora aí no mesmo tribuna do senhor, meu caro colega senador Armando Monteiro, sintonizado com as mesmas apreensões. São 60 mil entre desabrigados e desalojados do seu Estado. No meu são 6 mil e eu já achei uma coisa muito grave a situação. Agora, eu queria narrar um fato, que a solidariedade se expressa e a gente vê uma realidade social que nos encanta, às vezes, por gestos. Uma senhora no município lá de Pernambuco, do interior de Pernambuco, de São José da Coroa Grande, avó de uma menina de 9 anos, a Rivânia, ela disse à menina, salve as coisas mais importantes. E a menina, ao contrário de qualquer criança que fosse se preocupar com seus brinquedos, a sua boneca ou qualquer um outro bem, ela juntou os livros, senador Cássio, os seus livros e botou na sua mochila e agarrado aos livros saiu. É uma coisa comovente. Então, eu sei também que um assessor do seu gabinete juntou algumas colaborações de algumas pessoas, de uma jornalista conhecida aqui em Brasília, e eu acho que isso é um gesto também de mostrar o valor que um livro tem para uma criança que sabe, mesmo ante as dificuldades. A resiliência que tem o povo do Nordeste em relação a essas tragédias climáticas. Uma hora é a seca, uma hora é enchente. Então, a Rivânia, lá que o seu gabinete também, sua assessoria, está ajudando a levar os materiais que foram doados para essa menina que nós não a conhecemos, mas que a televisão mostrou essa história que é realmente comovente. Então, parabéns à sua assessoria, senador Armando Monteiro. Senadora Anamélia, sempre eu agradeço os seus apartes, mas dessa vez eu diria que foi providencial. Eu não poderia esquecer, de forma alguma, esse gesto, esse fato tão emocionante que foi ver essa jovem de oito anos, essa menina de oito anos, quando lhe disseram você tem que salvar as coisas e ela entendeu que o que tinha de mais importante era exatamente os livros escolares, o material escolar. Isso é algo comovente, é algo que se presta para que se possa, nesse momento, dar ao país um belíssimo exemplo de como essa... A Malala, que agora é pernambucana, não é, senador? Exatamente. E eu quero, evidentemente, em nome também dos pernambucanos, agradecer esse gesto de solidariedade quando se vai enviar à Rivânia uma espécie de um kit com vários materiais e tudo. Portanto, o nosso gabinete vai também poder colaborar no sentido de fazer chegar diretamente a ela esse gesto tão generoso de contribuição nessa hora. Portanto, ao encerrar o meu pronunciamento, agradecendo a tolerância da mesa, eu quero mais uma vez reafirmar a nossa confiança de que, mais uma vez, os pernambucanos vão poder superar essa diversidade episódica e vamos, mais do que nunca, podermos construir uma solução que evite a repetição dessa tragédia, dessa calamidade. Portanto... Senador Armando, eu penso que também é uma referência sua nessa hora, mesmo que a gravidade tenha sido essa, de um tema que também, V. Exª e eu temos cuidado aqui, que é essa questão da desoneração de um setor que tem uma medida provisória agora, 774 em exame. Então, penso que também, V. Exª poderia fazer um comentário sobre isso, que nós temos pontos de vista coincidentes sobre essa questão. Olha, eu vi quando V. Exª se manifestava há pouco sobre isso e dizia com muita, de maneira muito própria, que o cálculo e o planejamento empresarial no Brasil são sempre prejudicados por essa mudança de regras a cada momento, o que instabiliza inteiramente o sistema. E, V. Exª fazia referência a essas reonerações que foram feitas. Eu queria só, e cabe sempre lembrar, que quando essas desonerações foram feitas inicialmente, o sentido delas era poder dar aos setores mais intensivos de mão de obra, da manufatura brasileira, condições de concorrerem com os produtos importados, que, evidentemente, são menos onerados nos seus países de origem, já que, no Brasil, os encargos que incidem sobre a folha são extremamente elevados. Esse foi o sentido inicial da medida. Portanto, alguns setores mais intensivos de mão de obra foram escolhidos à época. E, V. Exª lembrou, o setor calçadista, couro calçadista, o setor têxte de confecções, o setor boveleiro. E o que é que aconteceu? Infelizmente, essas desonerações foram tão extraordinariamente ampliadas, até para setores que prescindiriam inteiramente. Por exemplo, até setores do comércio, que são sócios da importação, veja que paradoxo, terminaram por se beneficiar dessa medida. Portanto, isso terminou por representar um volume de renúncia tributária muito elevado e aí os setores que realmente necessitam terminaram por pagar essa conta. Então, eu considero fundamental que se possa restabelecer nos níveis anteriores essas desonerações para que esses setores que sofrem a pressão competitiva permanente dos produtos importados possam efetivamente sobreviver, garantindo a manutenção dos empregos e dessas atividades que são tão importantes para o país. Então, eu quero dizer que tenho absoluta convergência com a posição que V. Exª expressou aqui na tribuna. Muito obrigado.